Olá, eu sou Renata Palmier, estamos dando início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, um programa que traz para você arte, literatura, entretenimento, teatro, música, enfim, várias manifestações artísticas. Hoje o nosso tema é cinema, a sétima arte. Para isso trouxemos Ricardo Cota, curador e diretor da Cinemateca do MAM, e Daniel Graveli. Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, ilustre, importantíssima para a gente falar sobre cinema, sobre eventos de cinema que estão ocorrendo na cidade, na Cinemateca do MAM também, com certeza, vamos divulgar bastante o trabalho. E Daniel, que vai apresentar dois curtas-metragens na Sala de Cultura Leila Diniz, o Espaço Cultural da Imprensa Oficial, na próxima sexta-feira, dia 26 de agosto, a partir das 18h30. Daniel, muito obrigado mais uma vez. Ricardo, querido, muito obrigada. Daniel, conta para a gente, você é ator, diretor, produtor de cinema, televisão, conta para a gente aí como que você começou essa sua carreira brilhante. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado a você, obrigado Ricardo também pelo convite. Eu comecei bem cedo na realidade, eu comecei aos seis anos de idade. Minha mãe era atriz, ela não continuou a carreira, mas ela esteve sempre incentivando. Eu fiz algumas peças de teatro quando eu tinha seis anos de idade, e aquilo me chamou a atenção desde pequeno. Depois eu comecei a escrever, aí eu fui, escrevi a minha primeira peça quando já era adolescente, tinha em torno de 15 anos de idade, e daí eu não parei mais. Eu queria mesmo ir para o mundo do cinema, que é a minha grande paixão, e amo o teatro também, mas eu fico entre o cinema e o teatro sempre, entre as duas grandes paixões ali. E a gente está aí agora, a gente está apresentando esses curtas que a gente produziu. Com 15 anos você começou a produzir, interpretar, e como que foi esse caminho de graduação nessa área? Olha, foi difícil, não foi fácil. Na realidade é uma área que está sempre tendo muitas dificuldades, ao invés de facilidades. Temos hoje N pessoas talentosas no Brasil, pessoas que buscam oportunidades, mas às vezes algumas ficam esperando demais. Eu não tive muita paciência para poder ficar esperando, então eu fui querer começar a produzir. Aos 13 para 14 anos de idade, eu falei, olha, eu já participava de grupos de teatro e tudo, mas eu queria algo diferente, eu queria formar um grupo diferenciado. Então, aos 15 anos de idade, eu fundei o meu primeiro grupo. Na verdade, ele existe até hoje, já está fazendo aí há 17 anos, e que é a excêntrica trupicênica, fundei em Minas Gerais, quando eu morei lá. Eu sou do Rio de Janeiro, mas morei muito tempo da minha vida em Minas Gerais, então eu considero que eu sou mineiro também. E eu fiz minha primeira peça lá, que chama Até o Limite da Adolescência. Eu tinha 15 anos de idade e eu nunca tinha dirigido nada, nunca tinha feito nenhum curso de direção. Aí eu escrevi essa peça, é uma peça com vários problemas sociais, e aí eu fui, decidi dirigir. Foi difícil, 25 atores em cena, mas deu tudo certo, lotou a peça, deu certo, o público gostou, então para mim foi bastante legal. Essa passagem do teatro para o cinema, dirigir para o teatro é bem diferente de dirigir para o cinema, né? Completamente. Como é que você percebeu isso? Como é que você sentiu isso? Olha, eu sempre fui apaixonado pelo cinema, como eu falei. Eu já tive locadoras, né? Eu já tive uma locadora com o meu irmão, e eu sempre me peguei assistindo making of, muitos filmes, desde criança, todos os tipos de filme, do filme excelente ao filme ruim, eu sempre estou assistindo tudo. E aí essa passagem foi o seguinte, eu falei, olha, eu queria ver como funcionavam os bastidores do cinema, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, falei, não, eu preciso fazer uma faculdade. Aí eu me inscrevi para fazer uma faculdade, entrei numa faculdade de cinema, e para conhecer inicialmente, a ideia era só conhecer os bastidores. Só que eu me apaixonei mais ainda pelo cinema, porque é uma magia, é um mundo completamente diferente do teatro, muitas pessoas até acham igual, mas não, eu acho completamente diferente, a direção é diferente, a forma de atuar é diferente. E, embora eu ache que todo ator que faça cinema, ele precisa fazer teatro, eu bato nessa tecla, que é uma tecla que muitos diretores falam, e eu acho importante, porque é a base, mas eu tenho no cinema uma satisfação, hoje uma satisfação maior, eu sinto muito mais em casa dentro do cinema. E a sua formação, como você disse, é bem diversificada, porque você via vários tipos de filme, né? Isso se reflete na sua realização. Os filmes que serão exibidos sexta-feira na Casa de Cultura Laura Alvim, eles são muito distintos entre si, né? Inclusive os gêneros, né? A gente sai de uma comédia para um drama mais pesado, mais contundente. Queria que você falasse desses dois filmes que serão exibidos agora, sexta-feira. Então, quando eu vou escrever, normalmente, sim, todos os filmes que eu dirigi até hoje são roteiros meus. Então, eu, desde a escrita, desde o roteiro, eu já estou pensando em tudo do filme, né? Como eu vou fazer, como eu vou produzir, até mesmo como eu vou divulgar. Porque, às vezes, você produzindo sem verba, sem dinheiro, você tem que pensar em tudo. E eu nunca quis me manter em um gênero específico. Eu nunca quis, ah, eu gosto só de drama, eu gosto só de comédia, eu gosto só de terror. Não, eu gosto de tudo, né? E sempre eu estou buscando entrar um pouquinho nessas áreas. O Cinzas e Café, que ele seria mais uma comédia dramática, com toques de drama, né? Às vezes fala drama com toques de comédia. Não, isso seria mais uma comédia com toques de drama, que é um filme bem light, bem leve, que é a história de quatro meninas e quatro mulheres, na realidade, que têm pensamentos completamente diferentes, uma da outra, né? Mas elas estão ali para se ajudar. São bastante diversificadas, né? Os problemas delas, mas elas estão ali para se ajudar. Então, o filme conta a história dessas meninas que passam, numa determinada manhã, durante um café, para uma situação que elas precisam, com urgência, mudar a vida delas, né? E é um filme bem bacana, o público está gostando. A gente exibiu lá no Man, na Cinemateca do Man, e enchemos a casa, e o público gostou, recebemos ótimas críticas. É uma comédia com toque existencial, né? Com certeza, é uma comédia com toque existencial. Diferente dela é o delirante história de um homem morto, né? O título já é completamente diferente, né? A delirante história de um homem morto. Esse é um projeto que eu escrevi quando eu estava na faculdade. Chegamos até a fazer um outro grupo, eu liberei os direitos do roteiro para um outro grupo fazer a direção desse filme, só que eles mudaram algumas coisas e tal, na visão deles, porque era o que pedia a matéria da faculdade. E aí eu sempre quis refazer esse filme. É um filme que eu tinha uma paixão muito grande, porque eu gosto muito desse lado psicológico e tudo. Então eu reescrevi esse filme agora em 2014 e falei, vou fazer. Então eu realmente criei um filme psicológico, que tem uma brincadeira com a linguagem cinematográfica, a gente brinca com a fotografia, com o som, né? A gente faz um paralelo entre as questões do som. Uma pessoa que está presa, que é o personagem, ele vive preso durante 20 anos. A mãe prende ele num quarto sem deixar ele ver a luz do dia durante 20 anos. Então os sons que ele está escutando são diferentes de uma pessoa que está no dia a dia andando, entendeu? Então eu gosto dessa diversificação, assim, de brincar com essa questão dos gêneros. Para os curiosos, né, Daniel e Ricardo, que vão assistir na sexta-feira, dia 26, na Sala de Cultura Leila Diniz, esses dois filmes, Cinzas e Café e A Delirante História de um Homem Morto, na Sala de Cultura Leila Diniz. Um projeto ousado, né, Ricardo? De autoria sua e do nosso diretor-presidente, Haroldo Zagher, que tem como prioridade proporcionar na Sala de Cultura Leila Diniz acesso gratuito, né? A Sete Martes, ao cinema. Isso é muito importante. Você pode comentar com a gente. Não, e sobretudo aos novos realizadores, né? Eu acho que o projeto, ele é um projeto que vem acontecendo à medida que ele é sendo realizado. Então a gente encontrou agora uma forma que é uma forma de criar um espaço, uma janela para esses filmes que, como você bem sabe, têm dificuldades de serem exibidos. Têm dificuldades de serem realizados e também de exibidos. Nesse ponto, até queria que você falasse um pouco sobre o milagre que foi a realização desses filmes, sem verba, sem patrocínio. É porque sem apoio, né? Como é que as coisas acontecem assim? É muito complicado. Acho que oportunidades, assim, como as que estão existindo na Cinemateca do Mã, na Sala Leila Diniz, esse projeto que vocês estão desenvolvendo, existem em alguns lugares, mas é muito raro acontecer. Principalmente para curta-metragem, tá? Então nós, cineastas, que estamos começando, que estamos ainda fazendo os curtas-metragens, que são a grande escola do cinema, né? Nós passamos alguns perrengues, falando assim, em alto bom tom, bem aberto, bem popular. Sem cerimônia, com certeza. Sem cerimônia, porque nós passamos perrengues. Não, nessa Olimpíada nós já universalizamos a palavra gambiarra. O mundo inteiro entendeu o que é gambiarra. Então perrengue é mais uma. Mais uma, né? Então, eu já fiz filmes que eu precisava fazer o sangue de uma determinada cena, e eu não tinha dinheiro para comprar os produtos para fazer sangue. Então eu improvisei com groselha e morango, né? Eu improvisei e deu certo. Deu super certo. Os maquiadores me perdoem, talvez não tenha ficado perfeito, igual eles gostam de fazer, mas naquela época, naquele momento, aquele projeto, que foi feito com 68 reais, né? Um filme que participou até de alguns festivais, de algumas mostras, de alguns festivais, deu certo, né? Esses filmes em si, O Cinza e Café, foi produzido primeiro do que O Delirante, né? É um projeto que deu muito trabalho, porque a gente começou a começar a querer fazer esse filme em 2013, começamos a produção, corremos atrás, muitas portas bateram na nossa cara, batemos pedindo patrocínio, não patrocínio em curta-metragem, né? Está envolvido em alguma lei, tem algum ator famoso, tem... A gente até tem atores conhecidos no Cinza e Café, que participaram no amor também, né? Então a gente correu muito atrás, tomamos muita porta na cara. Então a nossa produtora, a Wallahoo Corp, que sempre teve essa ideia de trabalhar o cinema independente, de apoiar outros projetos independentes, a nossa produtora comprou essa ideia, né? Juntamente com outros produtores envolvidos, no caso do Cinza e Café. E teve a Andréia, teve o Paulo Oliveira, Andréia Scavoni, o Paulo Oliveira, a Aimé Borges, a Michelle Capri, foram produtores que compraram a ideia junto comigo de fazer o Cinza e Café dar certo, né? Junto com esses produtores, tiveram os atores. Todos os atores, todos os atores e todo mundo da equipe trabalhou sem cachê. Sem cachê. Todo o dinheiro que a gente conseguiu investir, que alguns produtores conseguiram tirar do bolso para investir, foi investido na produção. O Cinza e Café a gente teve alguns problemas, porque a gente gravou muito externa. E a gente gravou perto do mar, a gente gravou ali perto do mar, então o avião passando toda hora atrapalhou muito a gente. Então a gente, o nosso editor, que é o Dirceu Lustosa, que é um cara que eu quero trabalhar para o resto da minha vida, ele, eu costumo dizer que ele é uma faculdade ambulante, eu já estou fazendo campanha para esse nome, e ele virou para mim um momento e falou assim, você vai ter que escolher o teu filme ou o teu som. Eu falei, não, eu quero o meu filme. Ele falou assim, ótima escolha, vamos continuar trabalhando. Finalizamos o filme, em 2013 mesmo, e aí começou a correria para começar a tentar levantar, economizar dinheiro, levantar apoios para a gente poder fazer toda a edição de som. Dublagem, o filme teve dublagem, então edição de som, mixagem, tivemos apoio aí da Gigabox, do Lincoln Zanin, que nos ajudou na parte de fazer a mixagem toda do som, entendeu? E depois voltamos para o Dirceu Lustosa, mas a gente não teria conseguido fazer se não fosse a parte da dublagem, né? A gente teve uma pessoa maravilhosa que é a Mabel César. Não, e se não fosse a dedicação tanto da produção quanto dos atores, né? Com certeza, todo mundo teve que voltar para dublar, né? Como eu estava falando, tivemos a direção de dublagem da Mabel César e do Eduardo Dascar, que também nos deu um apoio ali para poder fazer essa dublagem, mas foi complicado. O Cinco de Café demorou mais ou menos dois anos para a gente poder conseguir economizar verba, porque a gente não tinha patrocínio. Para usar em outra situação. Para usar na finalização do som do filme, entendeu? Foi complicado. E também na divulgação. Já a Delerante História de um Homem Morto foi um filme um pouco mais tranquilo de se fazer, porque a gente teve a parceria de algumas outras produtoras, como a Manjubinha Filmes, a Cropbox, a Shotgun e além da Wallahoo. Então foram quatro produtoras que se uniram, né? Para fazer co-produção junto com a Wallahoo Corp, e aí a gente pegou vários parceiros, a gente teve um diretor de fotografia fantástico nesse filme, que é o Fernando Pereira, que fez exatamente o que eu queria, porque é uma proposta, quando vocês assistirem o filme, o pessoal de Niterói aí na sala Leila Diniz, durante a exibição, vocês vão ver que é uma proposta um pouco audaciosa, porque a gente brinca com a linguagem do cinema. Com a parte da fotografia. Então, nós trouxemos um trailerzinho para mostrar aos nossos espectadores da Delerante História de um Homem Morto. Então você está falando aí esse... O Cinzas e Café, a gente trouxe aqui o vídeo, mas infelizmente não vamos poder passar, porque vai ficar para a curiosidade de quem quiser ir lá na sala de cultura. Mas a Delerante História, a gente trouxe um trailerzinho que a gente vai passar agora, rapidinho, mas conta a história de uma mãe que prende o filho, enfim... Durante 20 anos, numa casa, e aí ela... ele sabe ler, entendeu? Ele tem a vida dele, ele come como um animal, ele sabe ler, tem as coisas assim, porque ele está sempre lendo jornal, vocês vão ver que tem vários jornais espalhados no quarto, mas é um filme bem curioso, é um filme diferente. Eu acho que o público vai gostar. É, estou curiosa. Sexta-feira estarei lá, firme e forte, na sala Leila Diniz, curta a sexta, é Ricardo. Exatamente. Exatamente. Uma vez homem, comporte-se como tal, não como um animal. Então, esse foi o trailer da Delerante História de um Homem Morto, na sala de cultura Leila Diniz, na próxima sexta-feira, às 18h30. É, você costuma dizer que um dos seus cineastas preferidos é o Woody Allen, que agora vai... mais um novo filme dele vai entrar em cartaz, que é o Café Society, em breve. O Woody Allen é um diretor que também costuma atuar. Você é ator e diretor. Para você é mais difícil atuar sem dirigir ou atuar dirigindo? Atuar dirigindo, com certeza. Como eu ouvi recentemente, você se cobra duas vezes. Então, eu sou muito perfeccionista, principalmente com a atuação. Eu acho que é um trabalho muito difícil, muito detalhista. O diretor, às vezes, a gente tem a possibilidade de estar estudando mais a fundo aquilo ali. Então, se a gente... quando eu atuo sozinho, eu consigo fazer o meu trabalho muito bem. E quando eu estou dirigindo sem atuar, eu também foco só naquilo ali. Mas quando eu estou fazendo os dois, é uma coisa que eu até procuro não fazer muito. Eu não sou muito clientista, que é outro diretor também, que eu gosto muito do trabalho. Mas, assim, eu acho muito mais difícil, porque você está realmente se cobrando duas vezes. E, às vezes, o seu foco vai pular ali um pouquinho e eu não gosto muito de perder o foco das coisas. Mas, quando eu faço, eu tento fazer sempre um projeto com antecedência, no qual eu posso trabalhar a minha atuação com muita antecedência, com muita calma. E também trabalhar a minha direção com muita calma. Fora isso, eu não... acho que eu não pegaria, não, entendeu? Eu acho que eu tomo muito cuidado. Daniel, você é um profissional, como o Ricardo falou, que faz várias... que tem várias atuações. Mídia também você trabalha, você comentou com a gente, que está com uma revista online também, um importante veículo de comunicação, no qual a gente vai divulgar também o nosso trabalho. Como que... o seu dia tem 50 horas, né? Porque revista online, cinema, produção... Eu acho que essa administração do seu tempo deve ser uma coisa também muito organizada, né? Eu... Não. Eu já fui uma pessoa muito desorganizada. Quando eu era o mais novinho. Só que depois eu vi a necessidade de ser organizado. E quando eu fui morar fora, né? Eu aprendi ainda mais a ser organizado. Então eu trouxe muita bagagem sobre isso pra cá. Então eu sou uma pessoa muito organizada nesse ponto. Eu procuro ter horário pra tudo. É claro que às vezes, pelo trânsito do Rio de Janeiro, eu consigo chegar atrasado em algumas coisas. Eu não sou nenhum robô. Mas eu estou buscando sempre manter organizado. Eu tenho horário pra tudo. E eu não trabalho sozinho, graças a Deus. Eu tenho a minha sócia, que é a Amy Borges. E eu tenho vários parceiros que trabalham comigo, como o Paulo. Eu tenho atores que estão trabalhando comigo, assim, entendeu? Então a gente sempre busca fazer um trabalho melhor a cada dia. Mas eu também não trabalho sozinho, né? E no caso da revista, é um projeto que eu criei, assim, em 2007 pra 2008. Comecei a desenvolver. Fui chamando pessoas pra me ajudar. E aí o projeto morreu em 2010. Não aconteceu. E depois que eu voltei com a criação da UALAHU Corp, que é a nossa produtora, a UALAHU, a gente voltou a desenvolver esse projeto, que é a U Magazine. www.magazine.com.br, que é uma revista, que é um espaço, não só pras pessoas que já são conhecidas, mas pras pessoas que estão buscando espaço pra divulgação, né? Porque eu, como produtor, não poderia fazer outra coisa. Não poderia fazer o contrário. Você tem muitos acessos, né, que a gente já... A gente tem bons acessos, né? Queremos mais. Mas são bons acessos. A gente tem apenas um ano de vida. Somos um bebê. Estamos tendo bons acessos, né, em todas as matérias que a gente tá publicando. A gente não tá amargando matéria sem acesso. E tem entrevista, tem crítica de cinema, tem matéria sobre teatro, cinema. É um espaço, moda, é um espaço bem rico, né? E a gente tá nesse mercado aí justamente pra poder apoiar outros produtores, não só os que já estão no mercado, mas os que estão começando também, como o projeto desenvolvido na Cinemateca do MAM e na Sala Leila e Diniz. Eu queria falar com o Ricardo. Lá na Cinemateca vocês têm uma demanda grande de bons cineastas? Como é que vocês estão fazendo o trabalho lá, Ricardo? Não, é... A partir do momento que a gente iniciou esse projeto de lançar curtas, né, fazer sessões especiais, pré-estreias, nós estamos ainda também num momento embrionário, quer dizer, eu tô há um ano na Cinemateca, uma Cinemateca que enfrentava muitas dificuldades, tava praticamente fechada, né, sendo reaberta, e, enfim, graças a muitas parcerias, enfim, que a gente tem realizado. Mas o que nós, um dos nossos focos é justamente trazer de volta um público mais jovem, que hoje é um público que, curiosamente, tem mais facilidade em realizar um filme do que sair de casa pra ver uma mostra, por exemplo. Você hoje realiza um filme com um iPhone, com um tablet, enfim. Eu tenho uma filha de 10 anos que ela faz os filmes dela, tem lá com as amigas, tem canal no YouTube, tem uma... Então, mas, curiosamente, onde é que tá o vão aí nessa história? É que essa geração que tem facilidade de fazer, que está entregando, e, curiosamente, entregando com muita qualidade, não tem muita referência. Quer dizer, a referência desses 120 anos de cinema, 121 anos de cinema, é uma referência que muitos diretores não... Não são todos os diretores que são cinéfilos, como Daniel, entendeu? Tem diretores que são instintivos, né? Então, eu acho que a Cinemateca cumpre o papel de abrir espaço pra essa nova geração, mas, ao mesmo tempo, trazer pra essa geração a oportunidade de ver os filmes que elas não puderam ver, entendeu? Então, eu acho que é dessa junção aí que vai surgir novos críticos, novos diretores, novos técnicos, enfim. É o que eu espero, né? Com certeza. É uma coisa que ele falou que é bem interessante, dessa oportunidade que a Cinemateca tá dando pra esses novos cineastas. Eu não conhecia o Ricardo, e eu conheci o Ricardo tem até... não tem nem muito tempo, né, Ricardo? E... É isso, já somos amigos de infância. E, antes disso, eu estava batendo na porta de alguns cinemas. Mandei vários e-mails pra poder passar os curtas-metragens. E sempre todos estavam me cobrando valores exorbitantes, né? Valores que a gente não tinha orçamento para poder fazer. Então, a gente continuou batalhando, continuando batalhando até conseguirmos o espaço com o MAM, com a Cinemateca do MAM, pra gente poder exibir esses filmes. Foram dois dias de exibição, né, Ricardo? Um dia foi exibido o Cinzas e Café, que você mostrou, e o outro dia foi exibido os dois filmes, que é o A Delerante História de um Homem Morto, e esse filme aqui, que é o Soldado de uma Guerra Vazia, que é um filme que eu escrevi o roteiro, mas a direção é do Paulo Oliveira. Eu tô no filme como ator, né, que é o Soldado de uma Guerra Vazia, vou colocar aqui. E é um filme completamente também diferente, tem uma linguagem diferente, tem uma brincadeira também com a linguagem, né, com a montagem do filme, né? E é um filme, a história de um soldado que tá perdido nas memórias, ele não sabe o que tá acontecendo, ele está preso numa espécie de bunker, e ao mesmo tempo ele está tomando uma chuva de lembranças do que tá acontecendo. E lá fora tá acontecendo uma guerra, né? Então você não sabe muito bem o que tá acontecendo ali, até um final que te revela muita coisa, mas também te deixa pra você pensar, né? O Delerante e o Soldado são dois filmes psicológicos, foi o dia de exibição de filmes psicológicos, né, mas foi bem legal. Você falou pra gente que tá filmando ainda Vergonha e Escuridão, e tem um outro que você vai começar a filmar agora também, né? Na realidade, a gente tá começando, a gente tá na pré-produção de dois curtas-metragens agora nesse meio, nesse mês a gente já tá finalizando essa pré-produção, que é o Vidro, né, que é a história de uma bailarina, e que tem a Aimé Borges no elenco, a gente tá buscando outros atores ainda, a gente tá finalizando esse detalhe, e estamos produzindo também o Vergonha e Escuridão, que é um filme do Vladimir Serrano, que é de Minas Gerais, é um cineasta que a gente conheceu o projeto dele, eu já era amigo dele, mas ele me apresentou esse projeto, e a gente se apaixonou pelo projeto, que é um projeto que tem um tema bem interessante, que é pedofilia, entendeu? É um assunto polêmico, mas ele trata de uma forma diferente, né? Ele coloca um personagem central, confuso com as ideias dele, então ele vai buscar na ciência e na religião qual é a melhor resposta para o que ele está passando. É um roteiro bem legal, é um curta-metragem, a gente deve estar começando a rodar agora em setembro, se tudo correr bem. Com certeza. Ricardo, fala pra gente mais um pouquinho sobre esse projeto do Curta Sexta lá na Sala de Cultura Leila Diniz. Sim, é como nós já enfatizamos, o objetivo é justamente trazer filmes que são inéditos, filmes que não têm uma facilidade de circulação, mas, sobretudo, criar uma oportunidade para que o espectador converse, se aproxime com o diretor, muitas vezes com o roteirista ou com o ator, enfim, quebrar essa barreira entre quem realiza e quem está assistindo. E essa experiência é sempre muito interessante, porque o espectador, muitas vezes, quer se sentir mais participante, sobretudo no cinema, de como aquilo é feito, de como é realizado, de como, enfim, o filme sai da ideia até chegar à tela. Quanta coisa nós ouvimos hoje aqui com o Daniel que passa por esse processo, que é um processo intenso, um processo de muita criatividade, de muito trabalho, que envolve muita gente, envolve técnicos, envolve, enfim, e que tem uma importância muito grande. Eu continuo, assim, insistindo nesse projeto, porque eu acho que nós temos um grande número de jovens realizadores hoje e um potencial muito grande de fazer com que essa turma encontre mercado de trabalho, gere renda e economia, porque nós vemos sempre o cinema como uma coisa lúdica. É a mesma coisa que eu enfrento na Cinemateca. Você trabalha na Cinemateca que preserva filme? Ah, mas o que é isso? Isso é o mais importante que existe, que é a nossa memória. Sem a nossa memória, se a gente perder a nossa memória, nós não teremos como nos desenvolver para o futuro. Acho que esse é o grande segredo, é a gente construir uma memória, construir uma história. E a oportunidade que nós temos é essa, é valorizando o que está sendo feito, sem esquecer o que já foi realizado. Muito obrigada. Infelizmente, terminamos o nosso tempo tão rapidinho. Fica aqui o convite, Cinzas e Café, na Sala de Cultura Leila Diniz, A Delirante História de um Homem Morto, com o Daniel, que vai estar lá com a gente, na Sala Leila Diniz, o Espaço Cultural da Imprensa Oficial, Rua Professor Heitor Carrilho, número 81, no centro de Niterói, Entrada Franca. Vão lá para a gente tirar a curiosidade. Com pipoca, com certeza. Com direito a saco de pipoca. Um não, quem quiser, né? Com direito a pipoca. Muito obrigada. Até o próximo Grupo Mônaco de Cultura. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti